Fala, tanquinhos e tanquinhas! Bem-vindos a mais um vídeo de receita aqui do nosso canal. E hoje eu trago pra você uma receita que é muito fácil de ser feita, usa poucos ingredientes e é muito mais saudável do que sua versão normal e comercial. Trata-se do nosso Prestígio Low Carb. Uma receita que fica deliciosa, só que você tem que assistir esse vídeo até o final, porque eu vou dar algumas dicas no final que se você não ouvir, pode ser que o seu Prestígio Low Carb não fique tão gostoso ou mesmo que ele não dê certo. Tá combinado? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos pra receita. Um bom de Prestígio Low Carb é muito fácil. Primeiro a gente vai precisar de 100 gramas de coco ralado. Não é o coco ralado adoçado, é o coco ralado in natura. 3 colheres de sopa, mais ou menos 60 gramas de pasta de amendoim. Pasta de amendoim também sem adoçar. A gente inclusive ensinou a fazer pasta de amendoim já em um outro vídeo. Você pode ver, ele tá linkado aqui na descrição e no card aqui no canto da tela. Também vamos precisar de uma colher de sopa de óleo de coco. Opcionalmente você pode adicionar uma colher de sopa de leite de coco em pó. Se você não tiver, tudo bem. E nesse caso pode ser necessário adicionar um pouquinho de água também pra dissolver esse leite de coco. Agora é só misturar tudo até ter uma mistura homogênea. A mistura tava meio difícil de misturar. Então eu adicionei mais 3 colheres de sopa de amendoim. E vou terminar de misturar na mão, porque tá difícil de misturar com a colher. A gente tava quase dando ponto, eu achei que ela tava um pouco seca. Então eu adicionei mais uma colher de sopa de óleo de coco, totalizando 2 colheres de sopa de óleo de coco. E adicionei mais uma colher de sopa de pasta de amendoim, totalizando 7 colheres de sopa de pasta de amendoim. Pra aqueles 100 gramas de coco ralado. E aqui como dá pra perceber vai render bastante bombom. Então se você quiser fazer menos, é só usar meia receita disso. Com certeza funciona bem pra fazer um pouco menos de quantidade. A ideia é que a massa fique num ponto que você consiga enrolar, pra depois banhar. Que essa é a ideia do Bumbum Prestígio, né? Massa banhada em chocolate. Se você for vendo que não tá dando ponto, você vai adicionando um pouquinho de pasta de amendoim e um pouquinho de óleo de coco. Porque a coisa mais seca, aí é o coco ralado. Então se a sua massa estiver seca, você não precisa pôr mais coco ralado. Só os outros ingredientes. Tá pessoal, depois que a massa estiver no ponto, que é quando você aperta ela, ela não esfarela, tá vendo? Você faz as bolinhas, de modo a deixar ela bem compacta. Você faz o tamanho que você quiser, é claro. Lembrando que se você quisesse mais doce, você poderia adicionar adoçante antes de enrolar, obviamente. Mas aí como a massa vai ficar mais seca por causa do adoçante, talvez você precise de mais óleo de coco. Bom, vou terminar de enrolar aqui. Depois de enrolar todas, é só você levar à geladeira ou ao freezer por cerca de 10 a 15 minutos pra ela endurecer bastante. E a gente poder dar um banho de chocolate pra terminar, finalizar o prestígio. Mas eu volto pra ensinar pra vocês como fazer o banho de chocolate. Bom pessoal, agora as bolinhas já estão geladas, bem duras. E eu vou fazer a cobertura. Pra isso a gente precisa de uma colher de sopa de óleo de coco e 40 gramas de chocolate 70% ou mais de cacau. Aqui eu tenho em gotas, que ele é mais fácil de derreter e é mais barato também. Aí eu vou levar ao micro-ondas por cerca de um minuto e vou ver se tá tudo derretido, misturar, fazer uma mistura homogênea. E aí banhar as bolinhas do nosso prestígio. Aí eu já volto pra mostrar como que eu faço pra banhar. Só derretido o chocolate, agora é hora de banhar as nossas bolinhas de prestígio. Então eu vou pegar, colocar uma delas aqui dentro e virar ela pro chocolate pegar ao redor de toda a superfície. E é simples assim. Aí você deixa ela pingar um pouquinho aqui pra não ficar com excesso de chocolate. Melhor até se você fizer com o auxílio de um garfo. Se o chocolate estiver endurecendo no meio do processo, você simplesmente põe ele no micro-ondas de novo. E é isso, é só repetir o processo até acabar as bolinhas de prestígio. Simples assim. Depois que você terminar de banhar, é só você levar à geladeira por mais cerca de 15, 20 minutos, até o chocolate derreter e ficar geladinho. E aí tá pronto o seu bombom. Então pessoal, estão prontas nossas bolinhas de prestígio aqui. Como você pode ver na foto, elas ficaram lindas. E agora eu vou experimentar. E renderam 11 bolinhas de prestígio. Vamos ver se tá bom, depois eu vou passar as dicas pra vocês. Nossa, fica até chato eu chamar isso daqui do mesmo nome que aquele outro monte de açúcar também chama. Isso daqui é muito melhor que o prestígio tradicional. Sem falar que você sabe que os ingredientes que estão aqui não estão fazendo mal pro seu corpo. Diferente dos ingredientes daquele prestígio. Mas vamos ao que interessa. Como vocês viram, durante a receita eu tive que fazer algumas adaptações. Primeiro porque a minha pasta de amendoim é aquela pasta de amendoim com pedacinhos de amendoim. Se você usar essa pasta de amendoim, vão acontecer duas coisas. Primeiro que seu bombom prestígio vai ter pedacinhos de amendoim no meio. O que não é nenhum problema se você gosta de amendoim. E segundo que você vai precisar utilizar mais pasta de amendoim do que com relação, se você fizer essa receita com aquela pasta de amendoim, sem os pedaços de amendoim. Então se você usar a pasta, independente da pasta de amendoim que você usar, é importante você ir colocando mais pasta de amendoim conforme você for mexendo. Até dar o ponto desejado. Provavelmente se você usar a pasta de amendoim normal, vão ser algo entre 3 e 5 colheres de sopa de pasta de amendoim. Se você usar essa pasta de amendoim com pedacinhos, provavelmente vai ser algo entre 6 e 8 colheres de sopa de amendoim. De pasta de amendoim. O óleo de coco também você vai pondo gradativamente. Porque a pasta de amendoim e o óleo de coco juntos com o coco ralado, é que serão responsáveis pela consistência. E como você pode ver enquanto eu fazia a receita, você precisa ter uma consistência boa para que você possa enrolar essas bolinhas de prestígio sem que elas desmanchem. Porque se elas querem desmanchando, depois você não vai conseguir apanhar. E aí se você não conseguir apanhar, vai ficar uma porcaria. Vai ficar uma farofa à base de coco ralado. E não é isso que a gente quer por aqui, não é mesmo? E outra coisa. Essa é uma receita calórica, obviamente, porque vai pasta de amendoim e óleo de coco e coco ralado e chocolate. São coisas bem calóricas, apesar de serem totalmente low carb. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as informações nutricionais de cada bolinha dessas. Lembrando que no meu caso venderam 11. Claro que você poderia fazer bolinhas menores. Isso faria com que a receita rendesse mais bolinhas de prestígio. Ou você poderia fazer bolinhas maiores. Mas eu não recomendo que elas sejam maiores, porque senão vai ficar meio descaracterizado. Não vai dar para sentir direito o contraste do gosto do chocolate com o coco. Se elas forem muito grandes, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Eu particularmente adorei. Não punha tanta fé que ela fosse ficar tão gostosa quanto ficou, mas realmente recomendo que vocês façam. E se vocês tiverem qualquer dúvida na hora do preparo, deixe a sua dúvida aqui nos comentários abaixo. E também se inscreve no canal, naquele tanquinho que está aparecendo ali no canto da tela. Aqui tem um vídeo super bacana de outra receita que eu fiz recentemente e que ficou também maravilhosa. Então a gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho!